Olá, meus queridos, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje, iniciaremos os nossos estudos sobre o Império Brasileiro. O que definimos como Império Brasileiro? É o período que vai de 1822 a 1889, dividido em três períodos. De 1822 a 1831, o primeiro reinado. De 1831 a 1840, a regência. E de 1840 a 1889, o chamado Segundo Reinado. O tema da nossa aula de hoje é a primeira parte do Primeiro Reinado. Esse período que, como falamos, vai da Independência do Brasil em 1822 até 1831. Temos aqui duas imagens. A imagem do protagonista da nossa história de hoje, Dom Pedro I, e a bandeira do Império. Muito bem, deixo aqui como referência de estudo, sugestões aí para o nosso recesso, para quem quiser aprofundar os estudos sobre o Primeiro Reinado, duas importantes obras sobre esse período. A primeira obra da magnífica historiadora Mélida Priori, que é a obra Carne e Sangue. É um relato sobre o triângulo amoroso entre Dom Pedro, sua esposa, Dona Leopoldina, e Dona Domitila, a Marquesa de Santos. Uma obra que retrata os bastidores do Império, tão importantes hoje para a compreensão da história, tanto quanto os fatos políticos, essa história da vida cotidiana, essa história que é a história pessoal dos personagens que compõem a história. A outra obra é a obra de Paulo Rezuti, Titila e Demonão, e é o relato da correspondência entre Dom Pedro I e Dona Domitila, sua amante, a Marquesa de Santos. São obras encontradas pelo historiador e é um retrato vivo do que representou a relação entre os dois. Vale a pena, é uma obra, sim, imperdível para quem quer conhecer um pouco mais sobre esse período que iremos abordar agora. Muito bem, quando falamos do primeiro reinado, é importante que voltemos um pouco nos antecedentes que levariam a nossa independência. Vimos em nossas últimas aulas a vinda da família real para o Brasil em 1808. Dom João vem com a corte em virtude do bloqueio continental decretado por Napoleão Bonaparte. Dom João promove uma série de medidas aqui no Brasil que encaminhariam a nossa independência. Em 1821, ele retornaria a Portugal em virtude da chamada Revolução do Porto de 1820. A Revolução do Porto tinha como objetivos exigir a volta de Dom João e recolonizar o Brasil. Eram dois objetivos básicos da Revolução do Porto. Dom João, então, volta para Portugal em virtude dessa revolução e deixa no Brasil Dom Pedro I, que ainda não é Dom Pedro I, que ainda não é Dom Pedro I, na verdade, Dom Pedro de Alcântara, então, com 23 anos. Antes de ir, Dom Pedro dá um conselho, Dom João dá um conselho a Dom Pedro. Pedro, se a independência tiver que ser feita, que se faça pelas mãos da monarquia portuguesa. Na verdade, todo o contexto da permanência da corte no Brasil já havia encaminhado essa independência. E Dom João preferia que, caso essa independência se concretizasse, ela fosse feita pelas mãos da monarquia portuguesa. É o que veremos agora. Muito bem, veja só, Dom Pedro fica no Brasil como príncipe regente do chamado, na verdade, vamos de novo relembrar um fato já estudado, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e ao Garves em 1815. E Dom Pedro fica como príncipe regente do Reino Unido. As cortes portuguesas, em virtude da Revolução do Porto, como eu já expliquei, exigem que Dom Pedro recolonize o Brasil. Dom Pedro não acataria as ordens de Portugal e acabaria promovendo o chamado Dia do Fico. Quando as cortes portuguesas exigem a sua volta, ele se nega a voltar e proclama o famoso Dia do Fico. Esse todo mundo sabe, não é? Se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Quando Dom Pedro resolve ficar no Brasil, aqui a imagem, ela mostra justamente Dom Pedro proclamando o Dia do Fico e decidindo permanecer no Brasil. Quando ele decide permanecer no Brasil, temos aí toda a articulação do que viria a encaminhar a nossa independência. Quais são as causas, então, da nossa independência? A quem interessava a independência do Brasil? Primeiro, a elite brasileira, que não queria perder os privilégios que adquiriu durante a permanência da corte no Brasil. A elite brasileira, a quem pouco interessava se o Brasil estava ou não vinculado a Portugal, mas na verdade queria manter os seus privilégios econômicos. Desses, ela não abriria mão, mesmo que para isso tivesse que promover a independência. Todas as restrições e os altos impostos exercidos pelas cortes portuguesas no Brasil, que prejudicavam essa elite, acabariam levando, então, a elite à condução do processo de independência. A coroa portuguesa, ao tentar recolonizar o Brasil, acabaria fazendo com que a elite colonial brasileira convencesse Dom Pedro que ele deveria liderar o nosso processo de independência. Como que esse processo ele vai ser encaminhado? Então, vejam bem, olha só. Dom Pedro realiza a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, ou seja, ele rompe com as cortes portuguesas e comanda o processo de independência. Então, Dom Pedro passa de príncipe regente a imperador e é justamente esse período que Dom Pedro assume como imperador do Brasil que chamamos de primeiro reinado. O que teremos aí como condução desse processo de independência? Então, vimos que Dom Pedro, ele comanda esse processo. E quem, na verdade, são os protagonistas dessa independência? Temos Dom Pedro como líder, José Bonifácio, o grande político brasileiro que vai, junto com Dom Pedro, liderar o processo de independência, Dona Leopoldina, que teve um papel importantíssimo, embora pouco ressaltado pelos historiadores no nosso processo de independência, e a aristocracia rural, especialmente a aristocracia do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, que comandavam o Brasil. Qual foi a participação popular nesse processo? O povo não ficou nem sabendo o que de fato estava acontecendo, principalmente se considerarmos que a maioria da população brasileira era composta por escravos. Então, a população, de fato, não participa do nosso processo de independência. Mas é importante ressaltar aqui o seguinte, não participa no momento da independência. Se entendermos a independência como processo e entendermos tudo o que vimos a respeito das revoltas antivistas, das conjurações, podemos perceber que o povo protagonizou, sim, o processo de independência. Mas no momento da independência, ela foi liderada pela elite agrária, junto com Dom Pedro, ou seja, junto com o português. Para entender esse processo, vamos analisar o seguinte, o que representou a independência do Brasil na América? O Brasil foi um dos únicos países a adotar na América o sistema monárquico, com exceção do México, que também adotou uma monarquia, todos os demais países latino-americanos adotaram o sistema republicano. Ao contrário do que aconteceu na América Espanhola, onde a independência levou à fragmentação territorial, o fato de Dom Pedro ter liderado o nosso processo de independência, manteve nossa unidade territorial. Portanto, o Brasil não se fragmenta em virtude dessa liderança. A estrutura econômica, aí temos uma semelhança com o que acontece na América Espanhola. Temos uma manutenção de toda a estrutura colonial pós-independência. Que estrutura é essa? A permanência do chamado sistema de plantation, monocultura, latifúndio, escravidão e produção voltada para o mercado externo. A independência no Brasil ou na América Espanhola não significou a emancipação da escravidão. O que atesta o caráter conservador, embora possamos estabelecer essas diferenças que foram mencionadas, mas o caráter conservador no caso da independência de toda a América, não só da América Portuguesa e Espanhola, mas de toda a América. Temos aí uma análise amplamente utilizada em provas de vestibulares de duas obras importantíssimas. A primeira obra, que aparece aqui em cima, que é a Independência ou Morte ou Grito do Ipiranga, de Pedro América, que é uma obra que está no Museu Paulista, é uma obra que a gente fala que romantiza o processo de independência. O que observamos nessa obra? Dom Pedro como centro da tela, comandando o nosso processo de independência. Alguns populares aqui que assistem apenas como espectadores. Não há participação. Em toda a cena prevalece um caráter heróico, que, na verdade, em nada corresponde à realidade. Falaremos disso daqui a pouco. A segunda obra, que é a obra Proclamação da Independência, de 1844, de François Mores, que está no Museu Imperial de Petrópolis, ela já promove uma abordagem diferente. Nessa segunda obra, temos aí a clara participação popular no processo, embora Dom Pedro permaneça como centro da obra. Qual das duas obras, na verdade, corresponderia à realidade dos fatos históricos? Nenhuma das duas corresponde à realidade dos fatos históricos. Não houve o heroísmo retratado na primeira obra, já que Dom Pedro teria aderido ao processo de independência em um último momento convencido pela elite agrária e, provavelmente, nada do que está retratado nessa cena, as roupas, os cavalos, tenham tanta pompa como retratado aqui. Assim como, na segunda obra, a participação popular também não existiu. Ou seja, as duas obras, elas promovem uma visão idealizada sobre a nossa independência. O que a independência, uma vez feita, e Dom Pedro proclamando essa independência, o que a independência teria gerado? Primeiro, a chamada Guerra de Independência. Nem todas as regiões do Brasil aceitaram a independência. E isso vai levar a chamadas resistências internas. Fossem a resistência dos próprios portugueses, que não aceitaram a independência, ou de pessoas que apoiaram a independência, embora apoiassem, foram reprimidas por Dom Pedro. Como no caso do Pará. Grande parte da população do Pará apoia a independência. E Dom Pedro contrata tropas mercenárias para reprimir aqueles que o apoiavam no Pará. Mas vocês poderiam perguntar, por que Dom Pedro reprimiria uma população que está, na verdade, apoiando o processo de independência? Porque ele manda um recado claro. A independência não foi feita para a massa. A independência não foi feita para os pobres. A independência foi feita para a elite. E isso justifica a repressão no caso do Pará. Temos aí, nesse mapa, a retratação dos focos de resistência. Tanto os focos de resistência representados pelos portugueses, como aqueles que apoiaram a independência do Brasil. Então, aqui, só para frisar bem, os revoltos no Norte e no Nordeste, principalmente. A reação com a contratação de tropas mercenárias, já que o Brasil não possuía um exército ainda, um exército próprio. Então, foram contratadas especialmente tropas francesas. Em meados de 1823, Dom Pedro consegue controlar essas rebeliões, controla, portanto, a situação. E inicia-se aí o processo de consolidação de nossa independência. Eu coloquei aqui uma figura muito importante da nossa independência. Por que eu trago essa figura e a figura de uma mulher? Porque, de modo geral, falamos sobre os heróis masculinos da nossa história. Poucas são as mulheres, especialmente nesse período da história do Brasil, que aparecem com qualquer papel de relevância. E Maria Quitéria, não sei se algum de vocês já ouviu falar sobre ela, Maria Quitéria de Jesus, ela é considerada uma heroína da nossa independência. Ela lutou pela independência e ela está, junto com homens, ela é considerada uma patrona do exército brasileiro. Obviamente, ela não lutou com uma mulher. Assim como Joana d'Arc, ela teve que se vestir de homem, então, lutar disfarçada para que ela fosse aceita no exército. Posteriormente, ela é descoberta, mas acaba sendo aceita como uma heroína. Então, é o que colocamos aqui. Foi a primeira mulher a fazer parte do exército brasileiro, considerada heroína da independência. A baiana fingiu ser homem para poder entrar nas Forças Armadas. Então, fica aí o relato como abordaram as outras mulheres ao longo do nosso estudo, que foram mulheres importantes e protagonizaram histórias de relevância em todo esse percurso aí da história do Brasil. Muito bem. Então, continuando, temos também aí duas figuras importantes, como já mencionadas, no nosso processo de independência, que foi a Imperatriz Leopoldina, que foi uma mulher que veio para o Brasil muito jovem, como esposa de Dom Pedro. Ela chegou ao Brasil com 19 anos, que é justamente o relato do carne e sangue, da Mery del Priore, o perfil psicológico, o perfil da Imperatriz Dona Leopoldina e como, apesar de ter vindo para o Brasil tão jovem, era uma mulher tão forte e foi tão importante em nossa história. E como que ela protagoniza aí também a independência do Brasil, né? O papel de destaque que ela tem em nossa independência. E o chamado patriarca da nossa independência, José Bonifácio. Continuando, pessoal, olha só, temos aí o momento que Dom Pedro é coroado Imperador do Brasil. Então, é um momento significativo porque definiria aí o papel de Dom Pedro e o apoio que ele teria ou o que ele acabaria deixando de ter ao longo do primeiro reinado. Assim que Dom Pedro, então, ele consolida a independência do Brasil, o que que precisava? Construir a nação. E para construir uma nação é preciso primeiro reconhecimento externo. E esse reconhecimento, ele veio primeiro de tudo com os Estados Unidos em 1824. Desculpa, em 1823, os Estados Unidos reconhecem a nossa independência. Foi o primeiro país, então, a reconhecer a nossa independência em virtude da elaboração da chamada doutrina Moro. Por que os Estados Unidos, eles estabelecem essa doutrina? É importante entender o contexto que a doutrina, ela foi elaborada. Em 1815, com o Congresso de Viena, o Congresso, ele pretende recolonizar as antigas colônias. Temendo que os Estados Unidos pudessem entrar na dança da recolonização, eles formam a doutrina Moro. Ou seja, a América para os americanos, a Europa não viria aqui para interferir em qualquer assunto americano. Em virtude da elaboração dessa doutrina, a charge, ela vai explicitar justamente o que eu acabei de explicar. Em virtude dessa doutrina, os Estados Unidos acabam, então, reconhecendo a nossa independência. A doutrina Moro, com o tempo, ela adquire um caráter imperialista. Ou seja, de América para os americanos, então, para defender sua própria não recolonização, a doutrina se torna uma doutrina imperialista. América para os americanos do norte. Ou seja, não venha os países europeus interferirem aqui porque a América é nossa. Nós vamos ver isso ao longo da evolução da história americana e como que o imperialismo norte-americano, ele se fundamenta originalmente na chamada doutrina Moro. Em relação ao reconhecimento dos demais países, na América Latina, o próximo país, a América Latina, desculpa, ela vai resistir em reconhecer a independência do Brasil. Por quê? Pelo fato da desconfiança gerada em virtude da adoção do sistema monárquico no Brasil. Somente o México acaba por reconhecer a nossa independência porque o México teve uma curta experiência monárquica e daí a empatia com o Brasil e o reconhecimento da independência. O terceiro país, Portugal, é que vai reconhecer a nossa independência, mediado pela Inglaterra. como que foi essa mediação? Como que foi essa mediação? Os ingleses, eles convencem Dom João de que ele deveria reconhecer a nossa independência mediante o pagamento de uma indenização. Olhe bem como é curiosa essa história. Dom João é convencido pelos ingleses a pedir uma indenização para que reconhecesse a nossa independência e essa quantia que foi pedida por Dom João para o reconhecimento de nossa independência era exatamente a mesma quantia que os portugueses deviam aos ingleses. Ou seja, o Brasil pagou para Portugal que pagou para Inglaterra. Só que o dinheiro que o Brasil utilizou para pagar a indenização a Portugal foi o dinheiro que pegou o emprestado com a Inglaterra. Ou seja, a Inglaterra emprestou dinheiro para ela mesma e recebeu os juros. Esperta como em todas as relações comerciais que estabeleceu aqui. Muito bem. Uma vez reconhecida a independência era preciso organizar os partidos. Quais são os principais partidos? Temos três partidos e precisamos entender a organização política no império. Uma das questões mais importantes e mais relevantes para entender a política em todo o período que a gente chama de período imperial. Os primeiros partidos surgidos aqui não são partidos na excepção completa do termo. São agrupamentos políticos com interesses meramente econômicos. E que partidos são esses? E desculpem, só voltando um pouquinho, quando eu falo que não são partidos na acepção completa do termo, não tem ideologia, não tem militância, não tem uma estruturação que possa definir de fato como um partido. O primeiro partido é o partido português que defendia a concentração de poderes nas mãos de Dom Pedro. o segundo partido, o partido brasileiro que defendia, a maioria pelo menos do partido defendia uma monarquia constitucional, ou seja, Dom Pedro poderia estar no poder, mas limitado por uma constituição. E os liberais radicais que defendiam o sistema republicano. Uma vez formados partidos políticos, temos aí a necessidade da elaboração de uma constituição. A primeira tentativa de estabelecer uma constituição para o Brasil foi feita através da Assembleia Constituinte de 1823. Essa Assembleia, ela não passou na verdade de um projeto constitucional, um projeto que foi elaborado em 1823. Eram 90 deputados da aristocracia agrária, ou seja, quem iria elaborar essa primeira constituição seria a elite agrária, que foi na verdade como vimos, quem comandou o nosso processo de independência. Esse projeto constitucional ele ficou conhecido como constituição da mandioca. Por que a expressão constituição da mandioca? Porque o voto seria estabelecido por alqueires de mandioca, ou seja, pela riqueza que aqui o produto que media a riqueza da elite agrária no Brasil. O que explicita as características dessa constituição? Ela é classista, ou seja, representa os interesses dos latifundiados. Ela é anti-absolutista, não queria de jeito nenhum que o poder estivesse concentrado nas mãos de Dom Pedro. Ela é anti-lusitana, ou seja, anti-portuguesa. Não queria que os portugueses se intrometessem nos assuntos políticos no Brasil. O que é que Dom Pedro fez? Ele entra na Assembleia e diz o seguinte, jurarei esta constituição desde que ela seja digna de mim e do Brasil. Entendeu Dom Pedro que ela não era digna nem dele e nem do Brasil. E por isso dissolveu a Assembleia Constituinte. Ou seja, a Assembleia ela não existia mais. E os deputados permaneceram no recinto da Assembleia tentando resistir a essa dissolução no episódio que ficou conhecido como Noite da Agonia. Permaneceram durante toda a noite no recinto da Assembleia mas não foi possível continuar nessa resistência. A Assembleia estava dissolvida e Dom Pedro outorga ou seja impõe a primeira constituição brasileira a constituição de 1824. Vejamos. A constituição de 1824 que é a chamada constituição imperial ela vigoraria no Brasil até 1891 quando vai ser estabelecida a primeira constituição republicana. então foi a primeira constituição brasileira e ela vai ter características muito específicas temos que saber é questão de vestibular na certa sem me perguntar qual é o tema mais cobrado nas provas de vestibular a respeito do primeiro reinado constituição de 1824 então você não pode não saber a constituição de 1824 ela é o tema mais importante que abordamos até agora ok então veja bem quando eu falo que essa constituição foi otorgada por Dom Pedro quer dizer que ela foi imposta vamos estabelecer dois conceitos importantes aí uma constituição promulgada ela é votada por uma assembleia constituinte a de 23 seria votada ela foi dissolvida a constituição atual a constituição de 1988 que é a constituição que vigora no Brasil hoje foi uma constituição promulgada a constituição de 1824 foi otorgada ou seja imposta o que é que significa isso Dom Pedro escolhe alguns políticos esses políticos elaboram uma constituição na verdade ele aproveitou grande parte do texto da assembleia constituinte que ele dissolveu e esse texto é imposto ou seja ele não é discutido ele não é votado e que características tem esse texto constitucional o nosso primeiro texto constitucional o fundador da nossa nação estabelece uma monarquia hereditária e constitucional pelo menos em tese e divide o território em províncias então o filho de Dom Pedro seria o imperador e a constituição é o documento que vai nortear teoricamente esse governo as províncias que a gente cita aqui são correspondente aos estados atuais eu só tenho a denominação estado a partir da constituição de 1891 então até 1891 o que a gente chama de estado hoje eram chamados de províncias então províncias de Minas Gerais província de São Paulo província do Rio de Janeiro e assim por diante tem a grande originalidade dessa constituição é o que de modo geral é cobrado nas provas a existência de quatro poderes o poder executivo exercido pelo imperador e os ministros o poder legislativo pela câmara de deputados do senado o poder judiciário juízes e tribunais e por fim esse que dá originalidade ao texto constitucional que é o poder moderador prestem atenção para a conceituação de poder moderador poder de exclusividade do imperador através do qual ele manipula os demais poderes entendendo esse conceito de poder moderador eu desvendo o caráter da constituição de 1824 que caráter é esse através do poder moderador Dom Pedro exerce o poder de forma absoluta embora a constituição diga que temos uma monarquia constitucional a existência do quarto poder na prática faz com que a monarquia ela fosse exercida de forma absoluta por Dom Pedro que na verdade era a intenção dele vejamos as demais características desse texto constitucional temos aí eleições indiretas para deputados ou seja o que é uma eleição direta eu hoje no Brasil temos eleição direta eu vou e voto diretamente no candidato que eu quero quando eu digo que eleição é indireta eu voto em quem vai votar nos deputados e senadores então dependendo da minha renda e aí eu venho para a próxima característica que é o voto censitário o que é voto censitário pessoal voto por renda então dependendo da minha renda é que vai me classificar o grau como eleitor a que eu pertenço se eu tenho 100 mil réis eu sou um eleitor de paróquia se eu tenho 200 mil réis eu sou um eleitor de província 400 mil réis eu posso eleger um deputado e 800 mil réis eu posso eleger um senador ou seja esse sistema eleitoral ele garante que a eleição ela vai ficar restrita aos cargos principalmente de deputados e senadores apenas a elite ou seja elite brasileira latifundiários ou os portugueses amigos de Dom Pedro muito bem finalizamos aí a primeira parte da nossa aula com a Constituição de 24 e na segunda parte abordaremos a Confederação do Eucador que é a principal revolta do primeiro reinado a Guerra da Cisplatina e como Dom Pedro como ocorreu a queda de Dom Pedro que levaria ao estabelecimento do período regencial um beijo para vocês e até a próxima aula a próxima aula a próxima aula